Olá, alô, bem-vindos a mais uma edição de Novidade TV. A minha é Luís da Silva Lopes. Nós estamos hoje com o CAC de Centro Comunitário de nossa comunidade. Nós estamos com a minha colega, o presidente Carlos Pina. Nós estamos fazendo uma pequena entrevista com o nosso ministro de Cultura de Cabo Verde, que está ali para visitar a nossa comunidade pela primeira vez. É um grande prazer ser em nosso programa pela primeira vez. Nós estamos com um bom programa com o ministro de Cultura. A Dona Azul Mendes também começa a nossa entrevista com o nosso ministro de Cultura, o senhor Mário Lúcio Souza. Senhor ministro, por que só agora? Tudo tem setembro. Cabo Verde tem 22 municípios, já visita tudo esse. E se não visita um por mês, é 22 meses. Para além disso, eu tenho conselho de ministro toda semana. E eu tenho que estar no gabinete também, está de baixo. Então, e não que visita São Tomé. Eu tenho tanta vontade de visitar a comunidade na São Tomé. Se o merca quiser, se até esta falava mesmo. Eu tenho tudo calo, não nos está ali direto. Aqui eu termino, eu tenho bem. Porque é necessário que no bailão único, as pessoas precisam mais de nós. Então, é por isso que dá oportunidade a alguns municípios que têm sala de espetáculo na Cabo Verde, que têm forma de distribuir artesanato. Então, não tem que criar aquelas ilhas na ilha, para que todo alguém tenha acesso à cultura. Vila América é mais fácil. Mas também porque nunca nunca saí de Cabo Verde, exclusivamente para visitar uma comunidade. Porque esse é trabalho de ministra de comunidade. A gente aproveita as minhas viagens para criar condições, por exemplo, para financiar a cultura, para exportar a cultura. Esta convidão, como nós nunca temos meios, e lá está falando, já que tinha esse convidão, com tudo pago, já aproveita uma visita a minhas compatriotas. Nunca tinha tido ainda essa oportunidade. E falar no objetivo dessa visita? Bom, a minha viagem vai para Nova Iorque, participa numa conferência anual, é um grande mercado de profissionais de arte. E nós não tínhamos interesse para difundir, junto deles, a Atlantic Music Expo. E aproveita agora que estamos nos Estados Unidos, então, para fazer uma visita à comunidade, que já tem algum tempo que está com vontade de fazer uma catinha, disponibilidade da agenda. E, fundamentalmente, fala com a comunidade, dá-se parabéns para todo o trabalho que se tem feito para preservar a cultura, cabo-verdeano, e disponibiliza para não ser um parceiro. Mas tem alguma coisa que não pode fazer melhor se não trabalha junto. É isso que encreve a visita todas as associações, museus, casas de memória, grupos de trabalho, sociedade civil, artistas em geral, agentes culturais. E, sabe, a maior que o poder público pode, junta com o poder privado, e facilita para que a nossa cultura seja melhor. Esse aqui é o nosso objetivo. E uma mensagem para essa comunidade que está hoje em dia nesse momento? Hoje, a mim está extremamente satisfeito. Porque ainda fica sempre emocionado, a hora que me visita Cabo Verde, fora de Cabo Verde, fora de Ilhas, e vou encontrar um país, vou encontrar uma nação, vou encontrar uma cultura preservada e tudo isso. E ainda fico emocionado porque as pessoas estão fazendo de ser livre vontade, generosamente. E o que nós sabemos é que ali tem condições, que as associações funcionam, que os museus privados funcionam, mesmo o Museu da Baleia, que é exclusivamente de Cabo Verde, mas Cabo Verde tem importância, ele é único. E então, o Cabo Verde está ali bem representado, músicos de qualidade, nova geração. E isso está fortalecendo no nosso trabalho público, e no nosso trabalho de governação. A gente está contente porque o diálogo tem sido bom, e a gente consegue mostrar, mas tem uma mudança na forma de gira e cultura, mas é porque o próprio tempo exige que a cultura seja vista de uma outra forma, e pouco a pouco também, a comunidade se apercebe isso. E a minha mensagem é que isso deve continuar. não deve ter perspectiva sempre naqueles que a nasce ainda. Um ser humano basta de a nasce, nós não temos cotovelo. Às vezes o cotovelo está dando a companheira. O máximo, pensa naqueles que a nasce, você trabalha com o coração para isso. É preciso, então, criar programas de cultura, ambiente, acesso, preparar para encher nasce, dar um bom legado, porque é isso que a quarta geração, terceira, segunda, recebe daquela primeira geração que bem-lhe, nas condições duríssimas. Então a minha mensagem é que não continua a fazer isso acima de todo outro valor simbólico que não pode pegar na época. Bem, eu se cabe a dia, a minha entrevista, a senhora Mário Lúcio Souza, ministro de Cultura de Cabo Verde, eu espero que as entrevistas ficam de meu desagrado, e ainda continuo a agradecer ao nosso colega, jornalista Carlos Pila, para a colaboração, e ainda espero que foi um prazer também, Banhol. Igualmente, e ainda espero que a terceira voltem. Igualmente, então, muito obrigado. Quem esquece de hoje, a Novidade TV, toda semana, sábado, seis horas da tarde, terça, nove e meia de manhã, e quarta-feira, cinco horas da tarde. Se você tem serviço de cable, que é Cax, você pode assistir na canal 13, ou seja na Verizon, você pode assistir na canal 32, e também esse pódio de l, através da internet, na Novidade TV.com, Novidade TV.com. Lidi Novidade TV, Amir Luís da Silva Lopes, até a próxima. Wow. Direction to Novidade TV, a Cape Verdean Production.